Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você já sabe, a partir de agora, já que tinha o Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada aí, entretenimento? Sim, na pegada do BG, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Exatamente, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, abrindo a semana de trabalhos aqui no BG, 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira abençoada, eu gosto de segunda, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, mostrando aí a 116, né? A Ibituruna que aparece nesse grande retrato, olha, pedra linda, né? Ela tava meio esbranquiçada hoje mais cedo, é... Ontem ela nem despertou, despertou, ela tava dando meio-dia, é... A temperatura pode chegar a 33 graus, gente, eles me perguntam pra voar fora, vai chover ou não vai? Eu tenho que contar com a ajuda dos universitários, vai chover, Lamoniê? Vai! Vai chover, Nath? Onde é que você tava de sábado pra domingo? Você escutou um estrondo que deu aqui em Valadares, de trovão? Hein? Misericórdia! Quem tiver escutado aquele estrondo também é não, porque o Gabigol falou que não escutou, não. Hã? Os Gabigol estavam num sono, hein? Foi o maior estrondo da história que eu já vi, rapaz! Quem também tiver escutado esse estrondo, daqui a pouco vai falar isso nas mensagens, que você vai ver. Umidade relativa do ar varia entre 53% e 97%. Viva o Balanço Geral, viva o Leste e o Nordeste de Minas! Conto com a sua audiência, você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, seja bem-vindo, vamos juntos! Você que nos segue no Instagram, arroba TVLesteOF, vai dando like e vai passando o contato pra turma que está no estrangeiro aí, ó, pra acompanhar as notícias de bastidores aqui da TV Leste, tá tudo aí no Instagram. Você também pode interagir com a gente no WhatsApp, DDD3399111443 e vamos abrir os trabalhos, porque o balaio está cheio. Vem comigo aqui, ó!